Festival Manchete de Cinema Você é um desgraçado Não, não, não me bate! Duas famílias em pé de guerra provocam uma divertida confusão na cidade Foi ele que provocou esse incêndio Vamos nos vingar da nossa maneira A cidade é nossa, e nós não queremos pilas aqui Delinquentes, safados, eu vado! Na mira do vizinho, no Festival Manchete de Cinema Neste domingo, 3h10 da tarde Este som rola em plena voz do Brasil Em Brasília, em Brasília, em Brasília, 19, 19 horas Manchete Kids Show Apresentação, Carla Cavalcante Sucesso em áudio e vídeo De segunda a sexta, 7 da noite